Tempos de pandemia, dificuldade da gente promover esse festival, como já era costumeiro no nosso município. Infelizmente não pudemos fazer, mas nós não deixamos passar em branco para poder prestigiar as pessoas de Alto Taquari e o município também ficar em branco com essa modalidade. Então fiquei muito feliz com a participação das pessoas, com as pessoas que compartilharam isso daí, que foi visto em grande parte do país, do mundo até. Então nós temos só que parabenizar primeiramente as pessoas que estiveram envolvidas, a secretária de assistência social, a Silvana, que ela foi uma idealizadora do projeto, no qual, junto com a sua equipe, ela procurou a secretária Fernanda, a coordenadora Fabiana, no qual desenvolveram em pouco tempo com a sua equipe esse trabalho, que foi um sucesso. E hoje nós tivemos a grata felicidade de estar entregando os prêmios, os troféus, as premiações, as pessoas que participaram. Então nesse momento quero parabenizar a todos os participantes que estiveram, que confiaram, acreditaram no projeto da prefeitura, acreditaram nas pessoas que estavam envolvidas. Quero parabenizar a todas as pessoas que estiveram, se dedicaram, porque é uma modalidade nova, uma modalidade diferente e conseguiram descobrir como fazer diferente. Então, para mim foi um sucesso, fiquei muito feliz com isso daí. E todas as pessoas acabaram vendo o potencial que nós temos em nosso município. E todas as pessoas que estiveram participando virão novos eventos, já estive cobrando da secretária, para que a gente promova, para que não fique aquela coisa muito parada, dificuldade, não tem nada. A gente vê essa modalidade de live de uma coisa, live de um cantor, live de outro. E por que não fazer live das nossas pessoas do nosso município, dos nossos profissionais, dos cantores do nosso município. Então, para nós é uma honra hoje estar entregando e divulgando a toda a nossa cidade, as pessoas que participaram. Então, quero sim parabenizar cada um, desde o primeiro ao quinto lugar, que foram ganhar o troféu e uma premiação em dinheiro. Não é um valor muito alto, mas é simplesmente a valorização que a gente dá para vocês. que dentro, em breve, tenho certeza que passando essa pandemia, nós iremos sim fazer alguma coisa que todos participem, que a comunidade esteja presente em salão, em festa, a gente comemorar, fazer uma grande festa. Para quem gosta da música, você poder participar de um festival, para você poder estar ali, eu que não canto, mas eu que assisto, que voto. Então, é muito gostoso. São coisas que não tem como dizer. Eu acho que só quem se envolve com a matéria, para poder dizer assim... Eu, particularmente, foi muito importante, porque, na realidade, o que a gente queria era resgatar os festivais, os festivais que já aconteciam aqui. E esse era o nosso objetivo para esse ano. E, de repente, a gente, diante da situação, da pandemia, a gente viu que não tinha como. E, então, aí a nossa equipe da educação, da cultura, as meninas se reuniram. Não, Silvana, mas a gente pode fazer online. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia e ela fluiu. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu quero parabenizar a Fernanda, a Fabiana, toda a equipe que trabalhou junto com elas para esse festival acontecer. Eles estão de parabéns, porque, assim, conseguiram. A gente conseguiu com a forma que a gente podia, com o que a gente tinha. E aí o pessoal, a população participou, os nossos cantores, o pessoal aceitou a ideia, se inscreveram, participaram. Então, assim, foi muito bom. Eu adorei, sabe? Na verdade, é como eu disse. A gente queria que fosse presencial, com o palco, com o bando, com tudo que eles têm direito. Mas, infelizmente, não deu. E aí a gente... Eu fiquei muito feliz com a equipe, que eles seguiram bem o que eu digo. Vamos com o que a gente tem para hoje, né? Então, eles abraçaram a ideia e viram. O que a gente tinha era isso, online. E fluiu, deu certo. Eu fiquei feliz demais. Eu adorei, adorei a todos que cantaram, que participaram. Nossa, talentos, assim, alguns que eu nem sabia que tínhamos na cidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E eu, para mim, foi de suma importância. Eu estou muito feliz com tudo. O projeto, né, sempre existiu em nossa cidade. Nós queríamos retomar, né, o Festival de Música. E, assim, incentivar a cultura local, descobrir novos talentos, né? Eu acho que repercutiu de uma forma geral. Tivemos muito acesso. Alcançou até lugares que não imaginaríamos. Então, eu acho que foi de suma importância para a nossa cidade, para o nosso município. Para, nesse momento, não deixar a cultura também parada. Já que vimos que é um setor que vem, ele vem, como que eu posso falar? Sendo muito prejudicado, né? Porque nós sabemos que muitos eventos não podem ser realizados. Mas o Festival de Música, em si, eu acredito que foi muito importante. Muitos talentos foram revelados, né? Eu tive até, assim, acesso a algumas pessoas que falaram, nossa, eu não sabia que essas pessoas eram de Altaquari. Não sabia até, falaram da Maria Clara, que a filha da Flaviana cantava, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Mais do que prêmio, é incentivar a cultura e divulgar talentos que existem em nosso município. Fernanda, vale ressaltar também a importância da participação das pessoas que se inscreveram nesse festival. Porque eles são as verdadeiras estrelas desse evento, né? Sim, nós só temos a agradecer, né? Porque, se não fosse a participação de todos, não teria acontecido o nosso primeiro festival online. E agradecer mesmo de coração. E esperamos que, para o próximo, vocês se inscrevam, corram atrás de algum conhecido, colegas, e divulguem como foi o primeiro, porque a gente já está preparando o segundo festival. Fernanda, essa organização foi um pouco diferente, né? Devido à pandemia, foi tudo online, mas foi um verdadeiro sucesso também essa parte da organização, né, Fernanda? Os organizadores foram fundamentais para a realização, né? E a finalização também. A gente só tem que agradecer mesmo, porque ficou muito bom, devido à participação de todos e à colaboração. Adriana, já tem algum outro festival, mais ou menos, nesse estilo, em mente já, na Passa da Cultura? Sim, sim, aguardem. Em outubro teremos um novo festival. Esse festival será, provavelmente, para comemorar o 12 de outubro, né? Então, provavelmente vai ser um festival Kids Juvenil, mas nessa faixa etária de 5 a 15 anos. Os organizadores, nós já estamos em reunião, em pauta. mudar algumas coisas, né, vão ser mudadas algumas questões, para até evitar algum, uma possível erro, né, de votação, como ocorreu. Infelizmente, tivemos que mudar de última hora o programa, entrar em contato com todos os candidatos e estar comunicando do que havia acontecido. Então, assim, nós já estamos com a organização, já estamos em reunião, e estamos discutindo um novo método, mas com certeza seguirá a mesma linha do primeiro, tá? Mas vai ser um festival Kids e Juvenil. Eu me vi, assim, um festival aí, que foi para o Novilho, né? Um festival bastante delicado, porque foi votação pelo público, né? E achei legal, aí deu um probleminha lá e voltou, para as pessoas votarem várias vezes. E eu achei muito dificultoso. Eu agradeço a Deus e a todo o pessoal que votou em mim aí, todo o pessoal da Aquariência, meus amigos, minha família, que votaram em mim e eu consegui atingir aí o segundo lugar. Mas foi uma coisa, assim, bastante ansiosa, né, que a gente fica esperando, né, não sabe se vai conseguir ou não, porque a gente que... Eu quero agradecer as pessoas que disponibilizaram seus tempos aí, para votarem em mim, de coração. E fico feliz com o meu segundo lugar. Foi tudo muito bem organizado, né? Parabenizo bastante o pessoal da Secretaria de Cultura, né, por ter realizado isso aí, que já é uma coisa que tinha muito na nossa cidade, né, mas não sei por que fim, parar na época, e agora estão retomando, né. Claro que foi uma coisa meio diferente, né, inovador, claro que teve várias críticas, né, vários elogios, que isso aí é de fato, vai acontecer sempre, né. Nem Jesus agradou a todos, né, então imagina nós, seres humanos, né. Mas, assim, foi muito bom. O pessoal da gravação do clipe foi bem atencioso, né, ajudou a gente demais. Foi tudo muito bem organizado, né, foi uma coisa bem diferente, né, que a gente vê muito na televisão, né, aquele negócio da vira-cadeira, né. Agora, tipo, online mesmo assim, a gente nunca tinha visto. Foi uma coisa bem inteligente, bem inovador mesmo. Foi bem legal. Como você viu essa votação online? Ficou muito ansiosa esperando o resultado, Cíntia? Então, no sábado, quando a gente terminou a votação, que era até sábado, umas nove horas da noite foi a votação. Nossa família ficou praticamente a madrugada e no outro dia não rala. E aí, no domingo, eu estava bem ansiosa. Só que aí, quando foi de tarde, um primo meu faleceu, a gente meio destabilizou, eu já não estava com a cabeça do festival mais. Só que ainda assisti junto com meu pai e minha mãe, para tentar tirar um pouco aquela tristeza do falecimento, né, e a gente assistiu, ouvi, tudinho e tal. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste, né, porque não tinha como, né, mas assim, gostei, foi legal, sabe. Só que, infelizmente, só o momento, para mim, não estava legal, né. Mas foi tudo muito bom, muito maravilhoso. Parabéns a todos mesmo que se motivou e batalhou para realizar esse festival, que ficou muito bom. Obrigado.